É o MC Magrinho lançando uma nova dança Diretamente de Cuba, sucesso que Cuba lança Lança a Cuba, Cuba lança, Cuba lança, Cuba lança Quero ver Cuba lança Lança a Cuba, Cuba lança, 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 Cuba lança Se for magrinho eu me amarro no pique que eu passo mal Naquele pique magrinha gostosa, xereca foda, ela já aguenta pão Precisa a atenção com a piranha safada, naquele pique não só movimento Quando lá com a criogia topada, coisa arrebenta com a tinta уже no pseudor America.... Por cinta, 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 o хотop Apenas com a piranha safada, które kullanetaan Anjeka,eninga, cinta, cinta, cinta,soever Naquilo brasil, 북o lança, bijap Apenas com a piranha safada, coisa docible Tri은mis em nota, b introdu after, cinta, 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 cinta O que é isso? Se for magrinha eu me amarro no pique que eu passo mal Naquele pique, magrinha gostosa, xereca f***a, ela já aguenta p*** Aquele pique, magrinha gostosa, xereca f***a, Eu me amarro no pique,Thank you so enterr ! Aquele pique, naquinha gostosa, xereca f***a, Aquele pique então só empieza p*** Olha, nossa,o árabe! Aê, åt the beat da roses. Awe,os,aê !Ti no uísque de marolo é louca até o amanhecer Khan, Ó nois ae, ó nois ae, de um risco e de marola louca não amanhecer Então vai! 1, 2, Ae, 1, 2, Ae E o músico de caramba no canal vai vencer Levanta o risco da C, levanta o risco da C Levanta o risco da C, levanta o risco da C Levanta o risco da C, levanta o risco da C, levanta o risco da C